Informação a gente tem, compromisso tem também Com toda a população, mostrando seu valor cristão É seu novo conceito de assistir televisão Alfa Minas, é mais que um orgulho, certeza de um mundo melhor Beber Alfa Minas Em redação, Marcelo teria descrito o dia em que aprendeu a atirar Meio ambiente pode ser explorado desde que esteja de acordo com as leis Dilma deve pressionar os Estados Unidos sobre a economia após reunião dos BRICS Gerente regional do IDN fala sobre curso de capacitação para professores Aplicativo capaz de examinar os olhos é testado no Quênia Diretor do DENIT fala sobre melhorias para as principais rodovias Está no ar com Alfa Minas Notícias A informação começa aqui Em redação, o menino Marcelo teria descrito o dia em que aprendeu a atirar A polícia afirmou que laudos da perícia confirmam que Marcelo Penseguini matou os pais A avó, uma tia-avó e depois cometeu o suicídio Meio ambiente pode ser explorado desde que esteja de acordo com as leis Segundo o comandante da 15ª Ciamat, o que não pode são os excessos Bom, isso é um processo, um processo de evolução da própria sociedade E através disso a mudança das normas Na nossa unidade, o que a gente tem feito é tentar entender esse cenário todo Na aplicabilidade lá no cenário dos acontecimentos Ou seja, não execrar o cidadão, não complicar demais a vida dele Orientar o máximo possível que puder Para que ele proceda de acordo com as normas Porque essa é a finalidade O Estado, a finalidade do Estado A visão estratégica do Estado É que não impeça o crescimento Que o cidadão chame o cidadão para regularidade E isso a gente tem que ser feito Ou seja, orientar o cidadão para que ele procure o caminho certo Para estar regular Quando há aquelas situações que não tem como ser Que ultrapasse esse limite de orientação Aí são tomadas as providências Através das autuações que são feitas Mas o processo é tentar chamar o cidadão para regularidade Na medida do possível Para que ele estando na regularidade Com certeza ele vai atentar para alguns princípios que tem Atender algumas condicionantes que tem E aí, logicamente, o meio ambiente vai sair lucrando Porque não vai ter esse dano ao meio ambiente Ou seja, uma exploração sustentável Sim, porque a regularidade Algumas pessoas falam Ah, porque pagou pode Não é isso Porque quando você paga Você se sujeita a algumas condicionantes E essas condicionantes É para que consiga um desenvolvimento sustentável Do jeito que possa progredir, crescer Sem agredir demais o meio ambiente No próximo bloco Dilma deve impressionar os Estados Unidos sobre economia Gerente regional do IDN Fala sobre curso de capacitação para professores Vamos ao breve intervalo Mas antes, confira a previsão do tempo Robô pronuncia primeiras palavras no espaço Imagens do pequeno astronauta japonês Foram transmitidas durante a reunião do Comitê Olímpico Internacional em Buenos Aires Dilma deve impressionar os Estados Unidos sobre economia após reunião dos BRICS Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul Discutiram política monetária antes da cúpula do G20 Gerente regional do IDN fala sobre curso de capacitação para professores Em entrevista ao Alfa Minas Notícias Foram mencionados vários assuntos Mas o de maior relevância foi a educação Nós temos aqui hoje, nós estamos capacitando professores Que são chamados no programa tecnicamente de alfabetizadores De coordenadores Pessoas que vão coordenar as turmas de alfabetização Essas pessoas foram contratadas pela Fundação Diamantinense de Amparo à Pesquisa e Extensão Que é a FundaEP E elas foram contratadas via edital Nós lançamos um edital, uma concorrência pública para essas pessoas participarem E essas pessoas que estão aqui hoje foram selecionadas a dedo São pessoas que realmente amam o programa Realmente querem trabalhar com inclusão Querem trabalhar com educação Essas pessoas foram contratadas via edital E foram cuidadosamente selecionadas pela equipe da FundaEP e pelo IDENE Comungando com tudo isso também tem a questão do leite A distribuição de leite para as pessoas mais carentes Sim, o IDENE é um grande instituto É uma grande instituição Que promove a inclusão social no norte e nordeste de Minas Gerais Nós temos vários programas sociais Não só o Travessia Mas temos o Programa de Combate à Pobreza Rural Que é o PCPR Nós temos o Programa do Leite Nós temos o Programa Água para Todos Temos vários programas que atuamos não só na variável de educação Mas também na variável da geração de renda Na variável da distribuição do leite E também com o Travessia Nota 10 na variável da educação Todos esses programas quanto o governo do estado de Minas Gerais está investindo aqui no nordeste de Minas? São na ordem de mais de um bilhão de reais Se nós juntarmos todo o investimento Serão investidos somente no norte e nordeste de Minas Gerais Mais de um bilhão de reais Só o Programa Água para Todos Ele será investido no norte e nordeste de Minas Gerais Mais de 500 milhões de reais Só em Teoflotone o Programa Água para Todos vai investir na ordem de 10 milhões de reais Implementando 2.001 cisternas de captação de água na zona rural de Teoflotone Aplicativo capaz de examinar os olhos é testado no Quênia Diretor do DENIT fala sobre melhorias para as principais rodovias do país Veja agora os números do mercado financeiro Aplicativo capaz de examinar os olhos é testado no Quênia Se for comprovada a eficácia O aplicativo vai ser usado para identificar doenças como glaucoma, catarata e miopia Diretor do DENIT fala sobre melhorias para as principais rodovias do país E também a criação de um anel rodoviário para a cidade de Teoflotone e região O DENIT agora ele está privatizando Ou seja, fazendo a concessão de todas as rodovias importantes do Brasil E a BR-116, o leilão de privatização dela de concessão Vai ocorrer agora no final do ano E a empresa que ganhar essa concessão Ela tem a obrigação de duplicar toda a BR-116 Nos próximos 5 anos Vai ser uma cláusula contratual E dentro dessa duplicação Vai sair o anel de contorno de Teoflotone Duplicado e juntamente com a duplicação de Teoflotone e Valadares Nesses próximos 5 anos Nesse sentido, o projeto inicial que já tinha aqui de duplicação Ele permanece ou vai ser feito no novo projeto? Não, esse projeto foi aprovado e ele vai ser aproveitado Ele está sendo exatamente conduzido dentro desse projeto Esse projeto vai ser repassado à firma concessionária Para executar a obra de acordo com o previsto no projeto Onde que começa esse anel rodoviário? Onde termina? Esse anel rodoviário começa ali Logo para cá da curva da Jaqueira Para cá daquela empresa que faz tratamento de madeira Ele entra à direita Desce, passa próximo ao campo de Altamiro Nunes Leite Passa na água mineral Passa depois da faculdade federal Passa entre Geraldo Porto e a turma 37 Sobe no alto, antes do alto da avenida Naquela curva, atravessa BR-418 Passa pela fazenda dos Fred E vai sair na reta do Poço Teoflotone Frase do dia O homem deve criar as oportunidades Não apenas encontrá-las Francis Bacon O Alfamina das Notícias fica por aqui Até uma próxima edição, se Deus quiser E vai sair na reta do Poço Teoflotone 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 E vai sair na reta do Poço Teoflotone